E no vídeo de hoje eu vou ficar irritando a minha mãe o dia todo, então vem comigo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. É isso mesmo galera, eu tô aqui com o Lucas, eu vou ajudar ele nessa missão de irritar a mamãe rocha o tempo todo e olha o que nós temos aqui galera, vários estalinhos e nós vamos colocar esses estalinhos aqui na escada porque a mamãe rocha ela saiu, sabe, pra fazer uma caminhada, uma corrida, uma atividade física e quando ela chegar a Lucas tem certeza que ela vai passar pela escada pra poder entrar em casa. E ela sempre passa, Lucas, aqui no meio, ó, ela passa sempre aqui pelo meio e nós vamos espalhar estalinhos aqui pra ela levar um susto quando ela subir. A gente pode passar pelo negócio todo, tem muito estalinho aqui. Eu sei, mas ela nunca passa pelo canto filho, ela só passa aqui pelo meio, então nós vamos dar um susto nela com esse estalinho, o que você acha? Vamos. Você acha que ela vai se assustar? Sim, então você vai. Eu acho que ela vai ficar muito irritada, Lucas, porque ela não gosta de levar susto. Ah, e você vem começando aí, ó, aparecendo, tirando, tá? Vamos lá então. Esses são os nossos estalinhos e nós vamos abrir essas caixas, olha isso, galera, tem bastante estalinho pra irritar a mamãe rocha. Vamos lá? Já começamos colocando os estalinhos aqui, Lucas vai colocar mais um pouco, isso, bem precisamente pra ela pisar e ficar muito irritada. Mas ainda tem outros negócios. Ainda tem muito aqui ainda, Lucas, e vamos espalhar. Finalmente terminamos aqui nossa armadilha pra mamãe rocha, agora só falta ela aparecer, não sei se ela foi correndo pra lá. Ali, 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 Lucas, a mamãe rocha tá ali. Vem, Lucas, vem cá, vem se esconder aqui. Se esconde aqui, Lucas. Ah, ela tá aparecendo, galera. A mamãe rocha tá vindo pra casa e nós estamos aqui escondidos. Olha ela fazendo a caminhada dela. O exercício físico, Lucas. Será que ela vai se assustar? Vem pra cá, ela tá chegando, ela tá chegando, vem pra cá. Se esconde, se esconde, se esconde. Olha, Lucas, ela tá chegando, Lucas. Vem, 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 vem. Ela tá tomando susto. Gente, os estalinhos tá ali, ó. Ela deve tá com muita sede, ela deve tá doidinha pra subir logo pra casa pra beber água. Olha só, tá muito calor, realmente. Ela deve ter corrido muito. Ela já tá uma hora e meia fazendo atividade física, Lucas. Mas ela não quer subir, Lucas. Lucas, ela não quer subir. Cadê você, Lucas? Vem pra cá, vem pra cá, se esconde. Ela não tá querendo subir. Ela tá pulando ali, ó. Lucas, a sua mãe tá fazendo muita atividade mesmo, Lucas. Ela não para de fazer as coisas lá. Agora ela vai entrar em casa. Não é possível, Lucas. Agora ela vai, agora ela vai. Olha, Lucas, olha, Lucas. Lucas, você viu isso, Lucas? Olha. Lucas! Lucas! Ela tá pensando que foi você mesmo, Lucas, viu? Subiu, Lucas. Se eu pegar essa caixa de estalinho, eu vou jogar tudo fora, Lucas. Foi você que pegou o estalinho e ficou na escada. Começamos muito bem a irritar a mamãe rocha. E agora nós vamos utilizar água pra irritar a mamãe rocha. Será que vai dar certo? Vamos lá. Olha só, a mamãe rocha agora. Ela tá deitada, ela tá descansando. E nós vamos deixar ela um pouquinho irritada. O que você acha, Lucas? Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos. Lucas, a sua mãe tá dormindo ali, Lucas. Do lado de fora. Vamos de fininho, filho. Cuidado sem fazer barulho. Pra que ela não acorde. E vamos assustar ela. Lucas, você já tá gastando água, já espera. Aqui, quietinho, aqui, quietinho aqui. Isso, vai. Fica aqui atrás, aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, aqui. Olha só, gente, ela tá descansando mesmo. Aqui, Lucas, vai. Vai, joga o primeiro jato mais. Mas mira bem nela, vai, vai. Isso, vai, Lucas, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cadê, cadê? Cadê ele fica atrasado? Atrasado, viu? Atrasado, 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 atrasado. Eu acho que não vai ver gente, não. Ela tá dizendo que a passarem que foi xixi. Ela tá dizendo que a passarem que foi xixi. Olha lá, Lucas. Vai de novo, vai de novo. Espera, vai embora. Vai, 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 Lucas. Não, muito perto lá. Ah, tá falando. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa, poxa. Poxa, poxa, poxa. Gente, olha isso. Olha, eu entendi. Olha, olha. Gente, olha que o negócio abriu aqui, gente. Olha só, mamãe, poxa ali. Ela tá ficando irritada, hein? Lucas, nós estamos conseguindo, filho. Ela tá ficando irritada. Vai, Lucas, vai, Lucas. Com calma, com calma. Com calma, Lucas. Abaixa, Lucas, abaixa. Abaixa, Lucas, abaixa. Abaixa, Lucas. Abaixa, Lucas. Não é possível. Lucas, ela cansou. Ela vai tomar banho, Lucas. Conseguimos, Lucas. Conseguimos. Calma aí, Lucas. Ela já foi embora, Lucas. Você tá indo. Vem, Lucas, vem, Lucas. Sua mãe vai entrar em casa. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Calma, 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 Lucas. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Lucas, ela tá indo pra cozinha. Gente, gente. Lucas, ela foi pra cozinha, Lucas. Não, que ideia, Lucas. Não, Lucas. Olha só, a sua mãe vai tomar banho. Ela vai tomar banho. Então, sabe o que vai acontecer? A gente pode irritar ela lá em cima. Vamos subir, vem, 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 vamos subir. Vem, Lucas, vem, Lucas. Vem, Lucas, vem, Lucas. Vamos subir, vem, 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 Lucas. Galera, nós vamos plantar alguma coisa. Vai, 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 sobe, sobe. Ela tá bebendo água ainda. Vai, 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 vai pra cozinha. Sobe, 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 sobe. Isso, vai. Eu tenho uma maneira, Lucas, de deixar a sua mãe muito irritada. Ela gosta muito das maquiagens dela. O que você acha? A gente faz uma baguncinha com as maquiagens. A bagunça vai ser assim. A gente vai irritar a sua mãe do meu. Então você dorme, hein. Então eu vou irritar a sua mãe aqui. Gente, eu só vou pegar todas essas coisas aqui que eu nem sei pra que serve. Olha só, tem muita coisa aqui, Lucas. Vamos colocar tudo espalhado aqui, ó. Porque ela não vai sair tudo de ordem. Ela não vai entender nada. Eu tenho certeza. Que isso, Lucas? Eu vou botar a cadeira no chão. Vamos aqui, filha, espalhar tudo aqui, ó. Gente, ela vai ficar muito irritada porque ela não gosta que a gente fique mexendo aqui. Manoela fica mexendo aqui de vez em quando. E ela fica muito irritada. Onde é que tá o meu rímel? Onde que tá? Não sei o que eu posso, não sei o que lá. Lucas, não, Lucas. Você vai acabar com a maquiagem dela aí que ela vai ficar irritada mesmo aí. Não vai ter volta não, Lucas, entendeu? Vamos lá. Vai, espalha, espalha, espalha. Vai, Lucas. Não, Lucas, não vai abrir os produtos, não. Nunca. Você vai ficar todo colorido daqui a pouco, Lucas. É só pra colocar, pra espalhar aqui, ó. Você não pode gastar, não. Isso aqui é caro. Olha, vamos espalhar. Vai, espalha tudo isso aqui também, ó. Vou fazer assim. Ai, ai, ai. Gente, tá caindo no chão. Ah, já sei. Vamos colocar alguma coisa no chão também, assim. Lucas, o que você tá fazendo? Tá tirando tudo. Enfim. Boa ideia, Lucas. Eu tô bom pra bagunçar. Isso. Ah, bagunçar é pra você, né? Bagunçar você gosta, né? Muito bem, Lucas. Lucas, ela tá subindo. Ela tá subindo. Vem esconde, Lucas. Se esconde, vem. Vem, vem, vem. Ela tá chegando, ela tá chegando, Lucas. Chega, trôsse. Silêncio. Olha isso, Lucas. Olha isso, Lucas. Eu tô tomando. Olha o que tá acontecendo na minha casa, fofou. O que tá acontecendo? Deu certo, deu certo, Lucas. Minhas maquiagens! Tá ficando irritada. Eu não tô entendendo. Quem fez isso? Gente, cadê? Lucas, eu ia te arrastar. Cadê a galera? Cadê a Lua? Escuta, escuta. Passa, passa. Passa, Lucas. Passa, passa. Passa, passa. E agora? Eu não tô acreditando nisso. Minha maquiagem. Lucas, e agora? A gente tem que ter uma explicação. Lucas, e agora? O que a gente vai fazer? Vai, tudo rápido. Ela foi ao banheiro? Ela vai tomar banho, Lucas. Vamos lá, vamos fugir, vamos fugir. Vamos morir, vamos lá. Lucas, não conseguimos, gente. Olha a bagunça que nós fizemos aqui. Nós conseguimos, Lucas. Deixamos a sua mãe muito irritada. Vamos descer, vamos descer. Ah, não, Lucas. Tive uma ideia. É. Ela vai tomar banho. Depois que ela toma banho, ela coloca uma touca na cabeça. O que você acha de a gente deixar ela irritada colocando talco dentro da touca? Ai, que... Vamos lá, Edson. Onde está a touca? Tá guardado ali no armário. Onde está a touca? Tá guardado no armário também, Lucas. Lucas, vem comigo que vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lucas, a touca está aqui, ó. Fica nessa gaveta aqui, ó. Ai, isso aqui, Lucas. Isso aqui. Encontrei, Lucas. Agora a gente tem que pegar o talco. Vem cá, Lucas. Me ajudar, Lucas. O que você está fazendo aí, Lucas? Você não pode fazer maquiagem não, cara. Você está na hora de me ajudar para fazer aqui. A sua mãe ficar irritada. Deixa isso aí que depois ela arruma. Não, quer dizer, na verdade, quem vai ter que arrumar vai ser você, né? Eu não. Aqui, a gente tem que botar um talco, olha. Aqui dentro. E depois que ela colocar na cadeira... Aqui é o talco, filho. Isso, Lucas. Não, não, não. 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 Lucas, olha o que você fez, Lucas. Ela vai perceber. Deixa eu tentar ajeitar aqui, Lucas. Você botou aqui para o lado de fora. Nossa, Lucas. Deixa eu colocar aqui certinho no rosa. Isso, nessa parte rosa, vai. Isso, muito bem. Muito bem. Vai, vai. Está indo? Não, levanta um pouquinho mais. Vai, vai, Lucas. Força. Será que acabou? Deixa eu virar. Lucas, você acabou com o talco já. Lucas, você acabou com o talco todo aqui. Não, eu tenho mais. Eu tenho mais um pouquinho. Muito bem, galera. Eu acho que está bom. Acho que ela vai ficar muito irritada, Lucas. Vamos esconder de novo aqui. Olha, se esconde, se esconde, que daqui a pouco ela vai sair do banho. E nós vamos ver o que vai acontecer, Lucas. Ela está vindo. Ela está vindo, Lucas. Cadê, cadê? Ela saiu do banho. Está vendo? Olha lá. É ela mesmo. O que está acontecendo? Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir um pouquinho também no meu banho. Ela vai dormir, Lucas. Vamos pegar meu cabelo. Olha isso agora, Lucas. Vamos pegar meu cabelo. Olha. Vai que está um pesadelo. Por que? Olha, Lucas, agora. O que? Não aconteceu nada, Lucas. Olha lá. Rapaz. Você acabou com o fantasma. Olha isso, Lucas. Lucas, olha o que nós fizemos. Lucas com a sua mãe lá. Ela está muito irritada. Olha o cabelo dele. O que é isso, Lucas? O que é isso? Você botou muito talco, Lucas. Isso é talco? Eu vou comer no chão. Olha o que deu ruim. Deu ruim, Lucas. Eu não estou acreditando no que está acontecendo. Ah, Lucas. Não pode ser trollagem. Ah, não. Agora vocês foram longe demais. Lucas, agora. Lucas deu ruim. Ela ficou irritada. Lucas. Lucas, o que vai ser da gente quando ela descobrir, hein? Lucas, a nossa próxima forma de deixar sua mãe irritada vai ser com Nutella. O que você acha que a gente pode fazer com Nutella para a sua mãe ficar irritada? Isso. Isso o quê? Comer? É, na verdade, se a gente comer muito Nutella, ela vai ficar irritada. Porque ela não gosta que a gente come muito doce. Mas olha só, Lucas. O que você acha que a gente pegar o Nutella e colocar isso aí no vaso para ela pensar que alguém fez cocô fora do vaso? O que você acha? Nós também tenho outra ideia. Qual? Alguém botar uma Nutelinha para mim, né? Tá bom, Lucas. Então, olha, vou deixar um pouquinho para você comer agora e vamos lá no banheiro para trollar sua mãe e deixar ela bem irritada. Chegamos aqui no banheiro. O Lucas está aqui ainda comendo a Nutella dele. E nós vamos agora sujar um pouquinho o vaso de Nutella. Vamos colocar muito lá para não desperdiçar, né? O quê, Lucas? Por quê? Para mim se bota um pouquinho, para o vaso se bota um pouco. É para sua mãe ficar muito irritada. Então, olha só, vamos sujar aqui um pouquinho. Então, gente, ela vai pensar que é cocô. Nossa, Lucas. O que é isso, Lucas? Vai sair daí, Lucas. Vamos colocar um pouquinho aqui. E aqui também assim, olha. Aqui assim, olha. Ela vai pensar aqui que foi o Lucas que você que fez. E aqui também assim, olha. Mais para cá assim, olha. Vamos deixar arrastado aqui assim, olha. Lucas, o nosso vaso está pronto. Sujo de cocô. Mas, na verdade, é a Nutella. Vamos aguardar sua mãe descer porque ela vai vir e usar esse banheiro aqui. E nós vamos mostrar ela ficando muito irritada. Vamos lá? Pai, pai. O quê? Você não tem nada que eu posso comer. Não, mas já está suja, está no luvar. Sai daí, Lucas. Vamos, 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 vamos. Vem, Lucas, vem. Vem, vamos fechar aqui. Vamos fechar essa porta aqui, gente. Para pegar ela de surpresa. E vem, vamos fechar essa porta aqui também, Lucas. E vamos agora ficar escondidos. Já sei, Lucas. Vamos ficar escondidos aqui, olha. E quando ela aparecer, vamos ficar aqui. Galera, a mamãe rocha está chegando. Ela está chegando, ela está chegando, gente. Ela está chegando. Ela está espirrando. Ela está espirrando. Aqui, Lucas, esconda, esconda, esconda. Ela vai lá no rosto. Eu sabia que ele ia dar certo. Vem, vem, vem. Calma, calma, calma. Você esconde aqui, você esconde aqui. Esconde, Lucas. Isso, ela está lavando o rosto de talco. Ela está toda suja de talco, Lucas. Se esconde. Olha, Lucas, ela ficou igual... Não tem papel aqui. Agora, Lucas, agora. Olha isso. Kiko! Olha, Lucas. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu não estou amando, qual por? O que é isso? Eu não acredito nisso não. Esculpa, 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 esculpa. Lucas, o diabo. Lucas, ela está muito irritada, Lucas. Vai sobrar para a gente, isso não vai dar certo, Lucas. Ela está achando que é cocô de verdade, Lucas. Mais uma tentativa deu certo. Galera, a mamãe Rocha está muito irritada. Agora nós vamos ver aonde que ela está, que ela veio aqui para fora. E vamos pensar em outra coisa. Vamos, Lucas, vamos descobrir o que está formando. Ah, Lili, volta, volta, volta. O seu mãe está aqui, Lili. Sua mãe está fazendo alguma coisa ali. O que ela está fazendo? Ela está meditando, Lucas, eu tinha uma ideia. Olha só, Lucas, vem cá, vem cá. Vamos estourar bexigas. Vamos utilizar esse palito aqui, estourar bexigas. Tem várias bexigas aqui, que sobrou do aniversário do Luke. Essa sacola preta aí, pega essa sacola preta aqui. Isso, vem para cá, vem para cá. Isso, vem para cá. Vem, vem. Vamos, Lucas, olha. Vamos segurar essa bola aqui. Você está tudo agarrado, Lucas. Aqui, essa aqui. Tem duas, Lucas, vamos lá. Eu seguro e você estoura, tá? Vem, vem cá, vem cá. Gente, vamos ver se ela não arrocha. Isso aqui está. Filho, silêncio, silêncio. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vai, estoura, estoura, estoura. Corre, 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 corre. Corre, Lucas, corre. Cadê ela, cadê ela? Vem cá, Lucas, vem cá. Vem cá, Lucas. Dá um problema no pescoço dela. Não tem nada, acho que foi no escoço aqui, velho. Acho que estalou muito. Lucas, ela está pensando que o pescoço dela está estalando. Vai, estoura, estala mais um aqui. Vai, vai, filho, vai. Vai, 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 vai. O que é isso, gente? O pescoço não está bom, não. Não, vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Pegar mais uma boa. Vou precisar de café. Tiago. Gente, vai ver Tiago. Não precisa de café. Não acredita. Lucas, Lucas, ela está querendo café, Lucas. Vem cá, vem atrás da bola, Lucas, porque ela vai te ver. Vem cá, vem, vem cá. Vai lá perto dela, Estoura. Vai lá, vai lá. Vai lá perto dela, isso. Vai. Vem correndo. Estoura, vem correndo. Vem. Vai, segura a bola. Vai lá, vai, Lucas. Vem cá, Lucas. Olha como... Ai, coitinha. Oi, Teresa. Tiago, cadê você? Lucas, a sua mãe está muito irritada. Vem cá, vamos dar a volta. Vamos dar a volta aqui. Está cansado, Lucas? Vamos dar a volta aqui para ela não saber que é a gente. Vamos dar a volta, vamos sair para o outro lado de lá e vamos falar com ela assim, que a gente não sabe de nada. Não sabe o que está acontecendo, porque ela está tão irritada assim. O que você acha? Vamos lá, vamos lá falar com ela. Ali, galera, a mamãe rocha está ali. Olha, levantou. Olha, Lucas. Ela está indo para onde? Vamos seguir ela, Lucas. Vamos seguir. Eu não achei ela te ver, não, Lucas. Calma. Ali, galera, a mamãe rocha tá ali indo, ó. Ela vai entrar, quer ver? Ela entrou, Lucas. Calma, 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 calma. Calma, calma. Vamos ver pra onde que ela vai, Lucas. Ué, gente, cadê a mamãe rocha? Onde será que ela tá? Ah, tá aqui no sofá. Oi! Onde vocês estão? Tudo bem? Onde vocês estão? Ué, eu tava lá atrás no computador o tempo todo. É impossível, eu tô chamando. É, eu tava aí. Eu e o Lucas tava há tempo todo lá no computador, né, Lucas? Olha, Thiago, está acontecendo muitas coisas estranhas na sua casa. Primeiro, eu tava correndo, você viu que eu fui correr. Aí eu consegui tirar uma carta de estalinho. Estalinho? Aperta lá embaixo, eu não sei quem foi que você viu. Tá sabendo de alguma coisa disso? Você viu estalinho hoje? Eu nem mexi em estalinho hoje. Aí a gente vai deitar lá pra poder descansar um pouquinho, mas só cair água em cima de mim. Eu não vi nada. Aí a gente não viu nada, ele. E água? É. Aí eu subi... Ah, a gente vê, tá chovendo, né? Não tava chovendo, Lucas? É. Tava chovendo, né, chuva. O tempo tá lindo. Aí eu subi, vou tomar um banho pra refrescar a cabeça, quando eu tava cansado, estressado e tal. Aham. Minha maquiagem estava toda revirada. Maquiagem? Não, ó, eu não uso. Eu não megozinho. Ah, eu também não uso maquiagem. Aí eu fui tomar banho, fui colocar a minha toca pra deitar um pouquinho, pra não... Sim, sim. Não desfragar meu cabelo. Claro, sempre você faz isso. A toca, estava cheia de talco. Toca, talco, taco, a toca. Tava uma confusão danada, Tiago. Eu não te amaria isso. Vocês viram hoje de talco? Calma, calma. Eu nem sei que toca é essa. Que não é só isso, não. Não, calma, não é preciso. Sim, quando eu fui no banheiro, Tiago... Sim, aham. Vocês não sabem o que tinha dentro do vaso. Dentro do vaso tinha aquela água. Não, tinha uma coisa marronzinha que tem cheiro. Marronzinho? Apesar que não tava com cheiro. Era cocô? Era, mas não tava. Mas enfim... Lucas, alguém fez cocô fora do vaso? Fora. Ah, não é possível, Lucas. Alguém fez cocô fora do vaso? Isso é um absurdo. Acho que foi o Luke. Foi o Luke, isso mesmo. Eu acho que eu tô com um problema no pescoço, que eu tava ali fora meditando, né? Respirando. Aí eu tava virando o pescoço, dava uns estalos estranhos. Isso é um problema, tá? É. Mas sabe o que é isso? Isso é idade. É idade. Não, eu sei o que é isso. Amor, isso é falta de café. Café? Café. Mãe, eu não estou em nenhum balão. Eu sei, filho. Não fizemos nada. A gente ficou o tempo todo lá. O Lucas, você não viu o Lucas. Fica quieto, o Lucas. Vai descobrir, o Lucas. Não, não, não. É o seu pescoço. Você tá precisando fazer uma... Como é que o nome é? Quiroterapia? Eu preciso de café, Tiago. Quiroterapia? Café. Café? Tá, vou fazer um café. O que é isso, Lucas? Calma, Lucas. Lucas, vou lá fazer um café pra sua mãe. Tá? Pra ela ficar mais calma, porque ela tá muito irritada. Eu não tô entendendo o porquê, mas vamos lá, então. Vem, Lu. Vem comigo. Vem, vem, vem. Olha, eu quero café bem fofo, tá? Tá legal. Com açúcar? Com açúcar, bem docinho. Comecei a preparar um café. A água tá aqui esquentando. E o cafezinho tá aqui, galera. A mamãe Rocha gosta muito. Foi, foi, foi. Oi, Lu, o que foi? Chocolate quente. Ah, você quer chocolate quente? Quero. Ah, então vamos lá, que o seu é muito fácil de fazer. Vamos colocar aqui naquela máquina aqui. Isso, ó. Tem que abrir aqui. Pan, tira isso daqui. Agora coloca isso daí. Não, primeiro leite. Primeiro leite? Tanto faz. A ordem não tem problema. Assim ou... Não, é o contrário, Lucas. Isso é assim, ó. Coloca aqui e aqui. E tem que pegar a caneca, Lucas. Vamos colocar a sua caneca aqui. E não tá encaixando, Lucas. Vamos botar mais pra baixo aqui, ó. Isso, aqui sim. Muito bem. Agora tem que botar na posição que é aqui. Acho que a posição... Vamos ler aqui. Posição 3 aqui nesse daqui. Posso botar? Mas é no 3, isso. Isso, agora vai empurra aquela alavanca lá. Vai, 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 vai. Isso, o café vai ficar pronto. Vai. Café. Café da sua mãe. Isso. Pode soltar. Leite. Finalizou o leite. Tá quente. Cuidado, Lucas. Agora vamos colocar o chocolate. Vamos cozinhar aqui, Lucas. Vai conseguir. Nossa, aqui a gente descarta. Bota a outra aqui. Pode colocar. Isso. Encaixa aqui. Desce aqui. E 3, agora vai, a chareira já tá fazendo barulho. A água já tá perdendo. Isso, muito bem, Lucas. Agora tá saindo chocolate. Muito bem, Lucas. Ficou pronto o chocolate pro Lucas. Agora a gente vai dar uma mexidinha. Vai. Isso aí. E por aqui a água já ferveu. Então eu vou fazer aqui o café da mamãe rocha. Vai ser bem rapidinho, porque ela fica nervosa. Ela já tá muito nervosa e irritada. Tenho certeza que esse café vai deixar ela bem calminha. E a última forma de deixar a mamãe rocha irritada nesse vídeo vai ser trocar o açúcar que ela vai utilizar no café por sal. Então eu vou utilizar esse recipiente que ela utiliza pra colocar açúcar no café. E ao invés de colocar açúcar, eu vou colocar esse salzinho aqui. Vou colocar aqui dentro. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito, mas muito irritada. O café finalmente ficou pronto. Eu vou colocar aqui em cima da mesa. O Lucas ainda tá tomando o chocolate dele. E aqui, galera, o açúcar, que na verdade é sal, eu vou deixar aqui. Ah, falta pegar uma xícara, gente. Tem que botar uma xícara aqui. Vamos pegar essa xícara aqui pela costa, ó. Que é bem bonita. Vamos deixar aqui. Muito bem. Lucas, agora vamos nos esconder e chamar sua mãe pra tomar o café com sal. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito irritada. Já estamos aqui do lado de fora, agora eu vou chamar a Rafaela pra tomar o café. Rafaela, o café tá pronto. Café! Café! Ela tá vindo, ela tá vindo. Café! 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 Não! Café! Deixou tudo arrumadinho pra esposinha dele. Mas onde eles estão? Estavam aqui fazendo café? Será que tá lá fora? Vou botar um pouquinho de açúcar. É agora, Lucas. É agora, Lucas. É agora, é agora. É agora. Café. Isso aqui é sal. Agora eu fiquei muito irritada. Fiquei irritada. Conseguimos, Lucas. Eu achei minha mãe muito irritada. Café! CHUT! occurre. Au revoir.